Tata Maré, Fiora Tata Maré, Fiora Tata Maré, Fiora Me arrebede igual e luta, coise, coise, coilo O pão de aile, que tu pão de aile O pão de aile, que tu pão de aile Sardha, Pura, Tata Maré, Fiora Me arrebede igual e luta, coise, coise, coilo O pão de aile, que tu pão de aile O pão de aile, que tu pão de aile O pão de aile, que te pão de aile A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí, eu sinto aqui. Opar pahára báyababu, níche bávara khai Biki vizal ká kohi, jahe sabdo kila kail Dever sunil kohetan ya laikala lori, mhoilabá Dever sunil kohetan ya laikala lori, mhoilabá Suna chani zhe qima títaar, dhoori bhoilabá Dhoori bhoilabá Suna chani zhe maha ngátaar, dhoori bhoilabá Dhoori bhoilabá Kekara kye ho kori, kekara kye maana Sabu kye ho pate, kar dhiwaana Kekar chani zhe maha ngátaar, dhoori bhoilabá Dhoori bhoilabá a presente para mim music o o o O que é isso? Loicare sokhia, dil mangota Il banavejo Loicare sokhia, dil mangota Il banavejo Loicare sokhia, dil mangota 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 Manbook 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 Presented by Prêmio Music World E com a man kardê, sakhí haan koi de E com a man kardê, sakhí haan koi de E com a man kardê, sakhí haan koi de E ron joni, pjárake, sávade homo lind Dekho, beke, be saal, tele, tele, maagota Dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Dil maagota, dil banave, jaun Loikare, sakhí haan, dil maagota Ongdurka recording studio, patta Muzikare, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan E com a man kardê, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan E com a man kardê, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Muzikare, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Muzikare, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Muzikare, sakhí haan, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Demorhe, sakhí haan, dil banave, sakhí haan Demorhe, sakhí haan, dil banave, jaun manual Mana gelo, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Ill banave, dil banave, jaun, loikare, sakhí haan Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho